Neste livro podemos, acima de tudo, encontrar algo que quando decidi avançar para esta tese de doutoramento sempre me interroguei, a relação do espaço e aquilo que é o valor patrimonial das linhas de torres. Uma das conclusões que o trabalho aponta, neste momento, digamos, temos o património, temos que começar a promovê-lo. O turismo militar é hoje muito jovem do ponto de vista conceptual, mas é também um nicho de mercado. E, portanto, desse ponto de vista, enquanto nicho, deverá ser trabalhado, onde a rota histórica das linhas de torres Vedras tem aqui um papel relevante e importante. Tchau! 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 Tchau!